Brisa ondulante Sobrevoando o mar Vento solar desenha lembranças Veias fortes brotam das ondas Pedras sangrando trazem esperança É tão velho o mar Dança entre as nuvens no céu É tão velho o mar Dança entre as nuvens no céu Mar de pano e branca Brisa ondulante Sobrevoando o mar Vento solar desenha lembranças Veias fortes brotam das ondas Pedras sangrando Pedras sangrando trazem esperança É tão velho o mar É tão velho o mar Dança entre as nuvens no céu É tão velho o mar Dança entre as nuvens no céu Dança entre as nuvens no céu O mar Dança entre as nuvens no céu É tão velho o mar E até as nuvens no céu É tão velho o mar E até as nuvens no céu E até as nuvens no céu É tão velho o mar E até as nuvens no céu É tão velho o mar É tão velho o mar E até as nuvens no céu Silêncio Te busco Silêncio Te venero Silêncio Deus inatingível Silêncio Te busco Silêncio Te venero Silêncio Silêncio Deus inatingível Silêncio 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 Te busco Silêncio Te venero Silêncio Deus inatingível Silêncio Te busco Silêncio Se te venero Silêncio keep video 느� Silêncio Silêncio aking Amém. Amém.